Bom, meus queridos, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos com o PHP Onetado de Objetos e a gente vai ver aqui sobre o escopo básico de uma classe, tá? E aprender também um pouquinho sobre os objetos. Mas para que a gente inicie a nossa programação, a gente tem que entender antes um pouco da arquitetura das classes. O primeiro detalhe é que uma classe deve ter um arquivo apenas para ela, ela não deve ser incluída diretamente no código ou com outras classes. Cada classe deve ser separada em um arquivo único. Entendendo isso, a nomenclatura dela também deve ser feita apenas com caracteres comuns, ou seja, com letras comuns, não deve ter cedilhas, traços, pontos, acentos e nem nada. Também não é considerado você usar underline para separar, e sim começar cada palavra com caracteres em caixa alta. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem a nossa pastinha do projeto, eu já vou criar aqui na pasta módulos o nosso módulo 2. Então, uma nova pasta, 02-classes. Dentro desse class, a gente vai ter uma nova pasta que vai ser apenas class, que é onde a gente vai armazenar as classes dos nossos exemplos. Vamos então aqui dar um Ctrl N novamente e criar o nosso primeiro arquivo. Então, eu vou vir aqui em HTMLPHP, nosso modelo, e esse arquivo vai ser chamado de 01-classes-e-objetos.php. Dentro dessa nomenclatura de classes, a gente também tem uma extensão específica para as classes, para identificar que aquele arquivo está armazenando uma classe. Então, eu vou dar um Ctrl N novamente, vou criar aqui uma classe do PHP agora, próximo aqui, e ele vai ter o seguinte, classes-objetos.class.php. Isso aqui vai nos ajudar a identificar na arquitetura que esse arquivo se refere a uma classe. Essa nomenclatura, começando com caixa alta cada palavra, também é um requisito. Você deve criar sim, tá pessoal? No decorrer do curso, eu vou explicar também o porquê. Quando a gente cria essa classe, tem mais um detalhe. Então, já está marcada aqui a pastinha class, você pode ver. Eu vou dar um finalizar. O que vai acontecer, pessoal? Aqui o meu modelinho pegou o .class.php, isso aqui está errado, tá? Ele tem que vir apenas assim. O nome do arquivo deve ser o mesmo nome da classe. Então, se você tem uma classe para usuários, você vai criar o arquivo usuários.class.php, vai ter a palavra reservada class, e o nome da classe vai ser o mesmo nome do arquivo até o primeiro ponto. Isso aqui é uma regra básica na arquitetura da programação orientada a objetos. Eu vou remover aqui os comentários por hora. A gente vai trabalhar apenas com a classe pura. E dentro da classe, nosso escopo básico, a gente vai conter três elementos, que a gente vai conhecer agora, que serão os atributos, os métodos e os parâmetros. Para que a gente não introduza muitos conceitos ao mesmo tempo, eu vou iniciar aqui com o modo básico de criar uma classe, sem passar encapsulamento, porque a gente vai ter um módulo apenas sobre encapsulamento, só sobre modificadores de acesso mais à frente, mas primeiro a gente vai entender o escopo, a base de uma classe. Então, eu vou começar utilizando aqui o operador var, e vou criar uma variável classe, ponto e vírgula para finalizar. Novamente, eu vou em var, e vou criar aqui uma funcão. Isso aqui, pessoal, não são variáveis, são atributos da classe. Esses atributos são as características dessa classe. É através deles que a gente vai validar os dados, vai armazenar os dados no banco, vai passar esses dados à frente ou não. Então, é para isso que os atributos servem, para dar as características, o modo de trabalho da classe. Depois, a gente vai ter os métodos. Os métodos nada mais são que funções alinhadas, mas essas funções estão aqui para dar auxílio aos atributos da classe. A gente vai criar aqui, então, dois métodos. Um, function, getClass, vou abrir e fechar parênteses, abro e fecho chaves. E vou ter também aqui um outro método, chamando o verClass. Então, verClass, abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves. Esses nomes aqui são livres, é você que cria, pessoal. Você pode criar nomes mais coesos, por exemplo, obterClass, verClass. Aí é você que vai definir como você quer a nomenclatura dessas classes. Eu gosto de utilizar nomes mais resumidos, então, às vezes, eu mesclo os meus nomes das classes. Durante o curso, eu vou apresentar a minha lógica e também vou apresentar outras definições para vocês. Nesse meu getClass aqui, eu vou ter dois parâmetros, ok, pessoal? Então, eu vou ter aqui o parâmetro class e o parâmetro funcão. Perceba que todos esses parâmetros, esses métodos, eles estão sendo criados com a primeira letra em case alto, em caixa alta. Isso aqui é um padrão também que é legal que você crie para que você consiga identificar, para que você possa armazenar a lógica da classe. Para que vão servir os parâmetros, gente? Para que a gente consiga interagir através dos objetos e passar valores para dentro da nossa classe. São os parâmetros que vão dar entrada de valores. No decorrer dos nossos estudos, a gente vai ver que os atributos, por muitas vezes, vão ficar inacessíveis por questão de segurança. Ou seja, a gente vai privar o acesso direto aos atributos para poder utilizar os métodos e os parâmetros para gerenciar corretamente esses atributos, ok? A gente vai vendo com mais detalhes depois. Voltando aqui ao nosso assunto, então, a gente tem os atributos, que são as características das classes, tá? A gente vai ter os métodos que vão definir o comportamento dessa classe e os parâmetros que vão servir para complementar essa classe, para introduzir valores a essa classe. Dentro do meu ver classe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um eco, pré, ctrl, shift, seta para baixo para duplicar essa linha, ok? E vou fechar o meu pré. Aqui dentro, eu vou dar um print, underline array, em this. Esse this, pessoal, essa pseudo variável this, ela serve para referenciar a própria classe, ou seja, este. A gente já vai estudar um pouco mais esse para referenciar os atributos da classe, para ver como funciona com mais detalhes o comportamento da this. Mas, por enquanto, o que eu quero mostrar para vocês são apenas os atributos e os parâmetros em funcionamento, ok? E aqui dentro do nosso get class, eu vou dar um eco em um parágrafo e vou passar uma string. A classe, abro e fecho chaves, serve para, abro e fecho chaves, ponto e vírgula. Perceba que a minha string aqui, ela está sendo referenciada com aspas duplas. Quando eu faço isso, pessoal, eu posso abrir um laço dentro dessa string com as chaves para referenciar um valor dinâmico, que seria uma variável ou um atributo. Dentro desses laços, então, eu vou passar o parâmetro classe e o parâmetro função. Esse é o escopo básico da nossa classe. Ele possui atributos, possui métodos e possui parâmetros. Vamos voltar aqui agora no nosso 01, classes e objetos, para a gente poder trabalhar com o objeto. Vou dar um F5 aqui, vou entrar em classes, vou dar mais um F5 aqui, você percebe que não está aqui o arquivo, então, provavelmente, eu botei ele dentro do class. Vou puxar para fora aqui. Essa aqui é a minha arquitetura, então, eu tenho a pasta classes, diretamente dentro dela, o arquivo da aula e a pasta class dentro, apenas armazenando as classes. Vou dar mais um F5 aqui, então, eu vou acessar o arquivo. A gente não tem nada acontecendo, correto? Para que eu possa chamar uma classe, eu tenho que incluir essa classe no meu arquivo, para mim poder acessar ele. Então, require, vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, abre e fecha as pá simples. Se você fizer isso aqui, antes de tentar incluir um arquivo, ao clicar dentro e dar um control espaço, você vai ter a dica do NetBeans para acessar o diretório e fazer a navegação até o arquivo. Então, eu vou acessar aqui dentro do class, vou pegar a nossa classe e nesse momento, a gente já tem ela incorporada no nosso arquivo. Logo abaixo, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova variável com o nome de teste. Essa variável vai receber um igual e ela vai ter o operador new. Esse operador new, ao ser instanciado, ele transforma a nossa variável em um objeto. E esse objeto vai ser da nossa classe, classes, objetos, que a gente acabou de criar. Então, classes, objetos, é o nosso operador. Quando você faz isso aqui, a nossa variável se tornou um objeto e esse objeto é uma instância dessa classe. Ou seja, ele vai receber os atributos quando esses atributos forem disponíveis para essa classe e vai poder executar todos os métodos diretamente pelo objeto. Então, eu posso fazer o seguinte, variável teste e vou passar aqui a atribuição, uma seta maior. E o nosso NetBeans vai dar já os nossos atributos, que a gente pode acessar, e os nossos métodos. Eu vou executar o método getClass. Vou passar aqui. A classe de introdução tem a função de mostrar uma classe. Ponto e vírgula para finalizar. Vou dar um F5 para atualizar. Está aí o que a gente executou no método. A classe de introdução serve para mostrar uma classe. Ok? Nesse momento, eu posso fazer o seguinte, variável teste e vou passar aqui agora o ver classe. Mais um F5 para atualizar. Perceba que a gente tem aqui o objeto instanciado da classe, que é realmente a nossa teste. Que simplesmente está fazendo o quê? Retornando o this. Ou seja, retorne isto. O que acontece, pessoal? Como a gente utilizou parâmetros e eles servem apenas como complemento para a nossa classe, a gente não armazenou qualquer valor nos nossos atributos. Eles estão em branco. Para mim atacar esses atributos, nesse caso, como a gente não tem um método para chegar até eles, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, variável teste, passo a seta, vou pegar aqui o class, será igual classe 2, variável teste, novamente, e vou pegar agora a funcão, que será igual ver os atributos. Ponto e vírgula para finalizar. F5 para atualizar, nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente está buscando o resultado da memória acima da definição. Mas se eu vim aqui e executar um novo vardump abaixo dessa atribuição, novo F5, você vai ver que os atributos agora receberam os valores que a gente passou. Esse aqui, pessoal, é apenas um objeto. Ele está ocupando apenas um lugar na memória e ele está fazendo várias coisas. Ele tem os seus atributos armazenando vários valores que a gente vai ver durante o curso que a gente pode trabalhar com muitos dados aqui e realizar muitas coisas através dos atributos. E a gente tem todos os métodos para executar. Ou seja, essa simples variável aqui poderia realizar a leitura de banco de dados, poderia fazer uma paginação de resultados e poderia conter todas as funções específicas para aquele determinado problema. Ou seja, cada objeto que a gente vai criar vai ser especializado em resolver um problema no nosso sistema. Acho que vocês entenderam aqui o escopo básico. Agora a gente vai se aprofundando mais em cada assunto para você entender melhor cada conceito da orientação a objetos, do uso de classes e tudo mais.